Vamos começar a esclarecer, doutora Evimara, o que é o diabetes? Diabetes, eu tenho texto egípcio, eles falam que a palavra diabetes significa passar através do rim, significa urinar. Então, a gente tem diabetes, méritos, opelitos, urinar, doce. É uma discussão relacionada à glicose, ou uma produção inadequada de insulina, ou até mesmo uma hiperprodução de insulina, mas aquele corpo não consegue captar a glicose. E a glicose é o combustível da nossa vida, sem glicose não há vida. Mas eu não preciso dessa glicose do lado de fora, ou seja, do sangue. Eu preciso que essa glicose saia do sangue e vá para dentro do corpo. Então, quando eu tenho essa dificuldade desse transporte, a gente tem o diabetes. E as causas do diabetes, elas são glicas genéticas, hereditais, a pessoa que tem alguém na família tem que ficar mais atento, tem que ficar esperto, tem que ficar mais atento ainda, e as outras possíveis causas estão sendo concentradas. Hoje, eu falo, na época de estudar na faculdade, estudar para medicina, eu falo para os alunos, nós temos mais de 12 tipos de diabetes. Mas os mais comuns que o telespectador precisa estar atento ao diabetes do tipo 1, que normalmente é o que a gente vai falar da Amanda, né? O diabetes tipo 1 aparece na juventude, mas nas crianças. E o diabetes tipo 2, que tem crescido assustadoramente. Então, essa semana é a semana do Dia Mundial do Diabetes, o mundo inteiro está tomando com certeza. Diabetes tem um fator genético, mas tem um fator do meio ambiente também. Então, basta a gente imaginar aquele japonês, né? Que está morando lá no Japão, comendo sushi, sashimi, anda de bicicleta, que tem um fator genético para o diabetes, mas não desenvolveu o diabetes. Quando ele muda, ele foi promovido na empresa, ele mudou para os Estados Unidos, ele vai passar a comer hambúrguer, vai passar a comer carne pura, pão, e andar de carro, comer dentro do carro, e não é assim, como eles fazem, né? E aí, pode manifestar. Então, uma interação entre a genética e o fator ambiental. Então, o diabetes tipo 2, a gente pode prevenir. Então, por exemplo, se a gente tem alguém, algum familiar, um papo, um tio, pai, irmãos, com diabetes tipo 2, a possibilidade, ela existe. Mas, então, fiquem atentos àquelas pessoas que têm uma história familiar, que têm uma cintura abdominal. No caso do homem, aquelas pessoas que têm, os homens que têm uma cintura maior do que 90 centímetros. Nas mulheres, que têm uma cintura maior do que 80 centímetros, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. E não é só ir lá e medir a bicepia de jejum, não. A gente tem que fazer bicepia de jejum e a bicepia duas horas após a refeição. Então, quando faz essa medida após a refeição, se der um valor superior a 200, já é de egnose de diabetes. Se for inferior a 140, duas horas após a refeição, indivíduo normal. Se ficar nesse meio termo entre 140 e 200, é um indivíduo que tem uma propensão a desenvolver o diabetes. Então, aquelas pessoas que têm pressão alta, colesterol alto, têm uma marquinha no pescoço, a gente chama de acantose, que é um sinal de resistência à insulina. Essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. Só para não estender muito, eu ainda lembro sempre da gestante. No programa Sempre Feliz, a gente tem que pensar em criança e mamãe amamentando. Então, eu queria te perguntar sobre elas também. Tem o diabetes que pode acontecer só durante a gestação. Aquelas mamães que engordaram muito. Então, as parturientes, as gestantes que tiveram filhos com mais de 3 quilos, na verdade, de 3,5 quilos para 4, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes no futuro. Então, o mundo também tem que ficar atentas. Tem que ficar atentas. Aqui, depois a gente pode falar um pouquinho mais também. Voltaram as outras gestantes para falar e esclarecer aquelas que engravidaram já para começar a tomar cuidado com a alimentação, que é o que a gente vai falar agora com a casa de nutricionista, né, Cássia? Qual a importância da gente observar a alimentação? Vamos falar, então, já no bar gestante e a partir de quando o bebê nasce, alimentamento materno, que é fundamental, e alimentação das nossas crianças, que a gente vê que, infelizmente, esses dois dos Estados Unidos, né, do do mar. A gente tem importado hábitos ruins, infelizmente, né, dos americanos, que é o fast food, aquela comida rápida e muito rica em colesterol e muito rica em calorias, etc. As nossas crianças estão ficando mais repentensas, mais obesas, a gente está tendo um problema sério com isso. Então, vamos falar a partir aí, a partir aí da gravidez. Com certeza, a alimentação é como um todo, seja para gestante, né, para o bebê, para a criança, qualquer faixa etária, a gente sempre tem que focar um equilíbrio, né, uma rotina alimentar, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a gente tem que partir do princípio que é necessário ter uma rotina alimentar com uma alimentação equilibrada, com alimentos de todos os grupos alimentares, né, tem que ter um equilíbrio, né, não é à toa que o símbolo da nutrição é uma pirâmide alimentar. É sinal de que nós temos que consumir todos os grupos alimentares em equilíbrio, para que a gente tenha o aporte de todos os nutrientes necessários. A gente tem observado esse desequilíbrio, diariamente, principalmente com relação às crianças. Como você bem disse, essa importação dos hábitos inadequados, das comidas rápidas, da falta da atividade física, da falta do estímulo, né, por parte da família. Às vezes, a gente observa muito esse consultório, a criança precisa de ter essa orientação, principalmente dentro de casa, né, que é onde começa a educação. Então, infelizmente, a gente tem observado esses maus hábitos e cada vez mais cresce o número de crianças obesas procurando por um nutricionista, já desenvolvendo diabetes. Eu não sei se eu posso pontuar, né, eu acho que é uma história dessa caça, mas quando a caça está falando isso, eu acho importante, né. A questão do exemplo, o meu pai sempre falou, a melhor coisa que a gente pode dar para um filho é o exemplo, né, porque muitas vezes o papai e a mamãe, né, parece que estão no menos, cada vez mais rápido e com aquela alimentação, de fato, correndo, né, alimentando e assistindo televisão, alimentando e resolvendo um problema ao celular, quer dizer, é uma hora para a gente parar, para a gente estar pensando na nossa vida. Por exemplo, eu estou meio problema falando do descanso, né, a refeição tem que ser uma coisa para os alunos, né. É verdade, é uma coisa que ele fez. A gente falou aqui no programa há pouco tempo atrás, uns dois meses atrás, eu me engano com uma americana, ela é pastora e veio aqui com a gente e ela fala de pesquisas, pesquisas de universidades americanas e tem pesquisas aqui no Brasil também sobre a importância da família comer na mesa. Ela não estava falando mais fisiologicamente, mas emocionalmente, psicologicamente para as crianças. Tem pesquisas que comprovam que os alunos, que crianças, né, que na fase da classe da adolescência que se alimentavam com a família na mesa, eles eram muito mais bem sucedidos e davam muito menos trabalho, faziam muito menos coisas erradas. Ou seja, o fato, o hábito que isso tem se perdido pela correria da vida de se comer na mesa, pai, a mãe, ou que não tenha o pai e a mãe, né, que muitas famílias não têm o pai e a mãe, mas que tem ali o núcleo familiar reunido ao redor da mesa para conversar, para olhar no olho, para comer devagar. É bom em todos os sentidos. É bom emocional, psicologicamente, fisicamente também, para a saúde de uma forma geral de toda a família. Então, repense e a gente vê muito isso, infelizmente, famílias que comem a fecha da televisão, cada um no seu quarto, na sua televisão e fazendo mil coisas, tem que realmente, como você disse, parar, repensar, que isso realmente não está sendo bom para nenhuma saúde da nossa família. Amanda, você, quando você descobriu que você tinha um diabetes? Eu descobri aos 11 anos de idade. Na verdade, eu descobri meu pai, fisioterapeuta, e começou a perceber os sintomas, se desconfiou, desconfiou, porque eu estava crescendo muito, estava bebendo muita água. Aí nós fomos para o endocrinologista, eu morava no interior, que eu vi no interior. E, qual cidade? Três Corações, professor de Minas, nasá de Minas. Pelé, nasá de Minas. E aí, não deu outro. Realmente, eu estava, já estava com brincoce, bastante alto. Quem tem três corações tem mais brincoce, né? Mais açúcar, mais açúcar, mais frances. Mas, aí, é muito difícil para uma criança, né? De 11 anos, porque, às vezes, é uma criança. Hoje em dia, elas já estão pré-adolescentes, mas, quando você tinha 11 anos, pouco tempo atrás, você ainda era uma criança. É muito difícil para criança pensar que vai ter que se privar. Mas, para mim, esse não conhecimento, talvez tenha sido uma proteção. Porque, eu vim de uma família que tinha hábitos alimentares saudáveis, e eu nunca fui com uma criança que ia dar doce. E, ah, meu pai tomou o cuidado de me preparar, me dando livros, me trazendo conhecimento. Então, foi mais fácil para mim aceitar. Eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema com a escola, com o coleguinha, porque, para mim, sempre foi muito natural. A diabetes sempre foi minha parceira. Então, assim, eu, por ter esse hábito saudável, por ter, meu pai tinha esse cuidado, minha mãe deu o cuidado de ter feito cursos de culinária diabética aqui na época, era muito complicado, não tinha quase nada. Então, isso me ajudou muito. Eu vim para cá muito para uma evolução muito nova e já fico consciência, aprendendo o retorno do que eu tinha, do culto espelhado que eu precisava ter. Que bom. Mais uma vez, a importância dessa cultura, também. Exato. Que é uma mulher considerante. É uma mulher ser uma mulher. tem agora, não porque não tem uma mulher. Mas a mulher como homem, ela tem uma mulher que tinha a ver. Mas a mulher que, também, ela tem um homem que tem uma mulher que tem uma mulher que tem. Abertura